Obrigado, Ana Paula. E no Rio Grande do Sul, a Justiça retomou hoje as audiências com as vítimas do incêndio na Boate Kiss, ocorrido na madrugada do dia 27 de janeiro e que resultou em 242 mortes. Durante todo o dia, sobreviventes do incêndio foram ouvidos no salão do Tribunal do Júri da primeira vara criminal da comarca de Santa Marília. As audiências continuam amanhã e depois nos dias 16, 17 e 23 de julho. Ao todo, 36 pessoas deverão depor. Os sócios proprietários da boate, Elisandro Calegário e Londero Hoffman, além dos músicos da banda Gurizada Fandangueira, respondem pelo crime de homicídio doloso qualificado, quando há intenção ou se assume o risco de matar. Dois bombeiros, um funcionário da boate e um ex-sócio da Kiss respondem por fraude processual e falso testemunho.